Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Como está tudo bem? O que acontece? Vamos tirar uma maquininha aqui, uma Samsung NP300, né? E ela liga quando dá a imagem. O consumo fica variando, tá? E vamos ver se a gente consegue dar a reparação na máquina. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Se quiser mandar a máquina pra gente, link na descrição do vídeo aí, ok? E quem quiser me dar a membro do canal, é menos de 8 reais por mês, tá? Vídeo toda semana, vídeo extra no canal. Quem quiser, quem quiser colaborar, menos de 8 reais por mês, tá? Então, essa máquina aqui não está ligando. Na verdade, ela liga e não dá a imagem. O consumo fica variando, tá? Geralmente, com esse tipo de máquina, provavelmente pode ser um defeito de pinhos. Mas eu tenho que analisar pra ver mesmo, tá? Vou jogar a máquina aqui pra vocês, vamos ver se vocês conseguem reparar ela. Então, gente, tá aqui, ó, NP300, tá? Esse aqui, acho que é o modelo E4C, deixa eu ver se é o E4C mesmo. Esse é o NP300, E4C, ó. Olha aqui, E4C. Tá? Porque existe o E4A, por isso que eu perguntei, estava na dúvida qual era. Tá? Mas esse aqui é o E4C. Vou botar aqui de novo, né? Que eu tirei aqui pra ver o modelo e agarrou aqui, ó. Pronto, vamos botar aqui agora de novo, né? Caixamos aqui. E o que acontece com essa máquina? Vou ligar aqui agora pra vocês verem. Eu tenho um delezinho mesmo, demora a ligar. Ligou agora, você deu o LED aqui, como vocês podem ver, ó. Tá? Ela ligou e não dá imagem. O consumo fica esse aqui, ó. 70, aí vai e cai pra 30. Fica nesse loop aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Ela tá reiniciando, né? Isso, geralmente, costuma ser uma falha de bilhos, tá? Mas, tem que abrir pra dar uma olhada, né? Que pode ser uma, algum, uma, quer dizer, alguma tensão transferência falhando, acha difícil, tá? Pode ter alguma oxidação, mas, geralmente, você tem cara de bilhos, tá? Então, vamos abrir ela e analisar junto aqui. Isso é isso mesmo. Então, gente, é... Desmontei a placa. E, timbrado ao contrário, assim, ó. Vou ligar ela pra ver, medir as tensões, né? Quando eu fui ligar ela, ela entrou em curto da placa, tá? Aí, a gente descobriu isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas, não, o curto não... Incrível, o curto não deu aqui, tá? Não deu curto na... No V-Core, tá? O V-Core não tá em curto. Então, eu vou medir aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Vai dar zero, ó. Tá vendo aqui, ó? Zero 2, tá vendo? Entrou em curto, ó. Se eu medir aqui na bobina, não dá zero 2, ó. Deixa eu tirar o zoom. Aqui, ó. Ó. Tá dando praticamente infinito, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A infinita. Vou botar aqui, deixa eu ver se vai... Ó, cada 2, tá vendo? Então, deu um curto, que não tem nada a ver com esse setor aqui. Tá? Apesar de tá tudo comido aqui, tá? Apesar de tá tudo comido, não é aqui o setor. Eu vou descobrir onde é o curto. Religar isso tudo aqui, ó. Que eu já raspei. Tá? E religar isso tudo aqui. E ver onde deu o curto também, primeiro, né? Achar onde deu o curto. Não foi nas bobinas, tá? Cheguei em todas as bobinas já. Vou ver onde tá o curto e... E consertar isso aqui, ó. Tirar esse MOSFET e consertar isso aqui. Pra ver se vocês conseguem assustar essa placa aqui, né? Então tem mais surpresa. Se você quiser tirar uma coisa rápida, não é nada rápido, né? É... Temos alguns problemas nessa placa, né? Vamos ver se vocês conseguem reparar todos e... Pra ver a placa funcionar de volta. Gente, o que entrou em curto foi esse capacitor aqui, ó. Esse camarada aqui entrou em curto, ó. Aqui, pelo que tô vendo aqui, foi esse cara aqui, ó. Tá? Vim que tá no visor, tá? Vou botar aqui pra vocês verem, ó. Um pouquinho. Um pouquinho vira um pocão, né? Ó. Vou esquentar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Puxante, ó. Vou botar aqui, ó. Olha. Tá secou, ó. Olha lá como tá secando, ó. Viu? Vamos colocar ele fora. Vamos colocar ele fora aqui. O curto vai sair. Eu vou botar outro capacitor. Vou puxar um fio. Botar o trajeto de lugar. Vou puxar um fio pra cá. Onde já ficou o capacitor. Tá? Porque isso aqui tá tudo meio comido. Tá? E vamos começar a máquina pra voltar pra funcionar. Aqui, gente, ó. Vou dar um zoom aqui de novo, ó. Se ele foca, né? Que essa câmera é uma bosta no meu celular, tá? Ó. Infinito, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se eu tô mexendo na certa aqui. Se não, tô bom babaca aqui, ó. Tô andando mexendo na... Me trouxe errado. Apontei errado, ó. Vamos medir aqui de novo. Ó. Vamos lá. Agora, Fih, 300 e pouco. Tá vendo? 360, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Já é 60. Deixa eu ver aqui. O terra que você dá zero. Zero, ó. Tá vendo? Zero. Deixa eu ver se ele foca melhor, né? Não foca, né? E aqui, ó. Aqui, ó. O corte praticamente saiu. Tá vendo? Como vocês podem ver aqui. Já tá num número que eu não tô gostando muito, mas o corte saiu, tá? Tava nesse capacitor aqui, ó. Esse capacitorzinho aqui, ó. Vamos ligar sem o... Vou ligar sem o... Sem o MOSFET também. E ver se vai acender o LED verde aqui, ó. Vou fazer isso aqui agora. Calma aí. Olha, gente. Vou sincero com você. Eu posso... Sabe a palavra assim? Dizer que... Tô cagado? Eu estou cagado, tá? Você é olho grande, tá? Tem muita gente com olho grande. Você é no meu trabalho, sabe? Porque... Entrou... O curso tá... Agora entrou interno, tá? O curso tá interno. Tá na trilha interna, tá? E a máquina tava... Ligando a minha imagem, ó. Vou esquentar aqui de novo. Tá? Vou botar aqui de novo, ó. Tá igual o álcool tá aqui, ó. Vou alimentar. Vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Vou alimentar aqui agora. Tá? Alimentar aqui agora. Ó, ó. Vai secar tudo, ó. 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 Viu aqui secando? Viu? O curso tá aqui, ó. A trilha interna. Eu não vou raspar, não. Quando tá tudo comigo, eu vou perder tempo. Vou botar aqui de novo pra vocês verem, ó. Tá? Ó. Ó. Espero que vai secar. Eu vi sair até fogo, se tem uma ideia aqui. Uma vez, ó. Vou botar aqui, ó. 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 Viu? E tá aqui, ó. Tá no meio desse capacitor aqui, ó. Onde ficar esse capacitor aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Tá queimado aqui, ó. Vou botar aqui de novo. Ó. Vamos lá de novo. Ó. Alimentar. Ó. Ó. Secando tudo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, não tem nada do outro lado, tá? Não tem o que fazer. Queimou a trilha inteira. Posso raspar, furar. Mas não farei isso, não. Tá? Eu acho que não compensa. Não farei isso, não. Furar, entendeu? O curto agora... Eu virei pra mostrar pra vocês. O curto, deixa eu ver. Eu vou virando aqui. É. O curto tá aqui, ó. Viu? Vou mostrar de novo. Mais a última vez, hein. Mostrar a última vez. Tá? Vou mostrar aqui. Ó. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai de novo, ó. Ó. Aí, ó. Secando, tá vendo? E eu vi a primeira vez. Saiu uma fasquinha aqui, tá? Então, deu curto na trilha interna. Oxidação com o meu. Estragou a placa, cara. É foda. Tô muito cagado. Se eu tirar aqui, não vou encontrar nada, ó. Nada de errado aqui, ó. Ó. Eu posso até fazer o seguinte. Eu vou até ligar pra vocês verem um termovisor pra passar a tensão. Deixa eu ver que vai aquecer aqui, ó. Quer ver? Vamos ver se vai acontecer isso. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui, ó. Do outro lado não tem nada, ó. Não tem nada anormal aqui, ó. Como vocês podem ver, tá certinho, ó. É daqui mesmo que fechou curto. Aí não tem muito o que fazer, né? Deixa eu tentar ligar aqui. Se eu começar a vir a termovisor pra vocês. Tá aqui, ó, gente. Ó. Pegando fogo, ó. Bem no meio do setor aqui, ó. Bem no meio, ó. Tá vendo? Onde fica aqui, ó. Aqui, ó. Queimando meu dedo, ó. Pegando fogo aqui, ó. Se eu aumentar mais, vai ficar mais potente, né? Até o fumo, a gente vai te explodir, né? Ali, né? Ó. Ó. Ó que merda. Tá vendo? Puxando pra esquerda um pouquinho, ó. Puxando pra cá, ó. Aqui, ó. Queimando meu dedo. A trilha interna foi pro cacete. A trilha interna aqui, tá? E quando você vê, esse cara aqui, ele esquenta também, ó. Só que ele vai abrindo, ó. Vai danificando. Agora não vai esquentar mais. Ele sobreaquece esse cara aqui também, ó. Tá? Então, só pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra vir rapidinho aqui, ó. Você vai mostrar ele enriquecendo. Olha lá. Ah, ele apagou já, ó. Tá vendo? Só pra mostrar pra vocês que o pão já era. Já era, tá? Se eu aumentar mais, vai sair fumaça, ó. Se der, vai se eu consigo ver, vai sair fumaça, ó. Deixa eu ver. Ó, olha lá o fogo, ó. Ó. Viram? Viram o fogo saindo? A fumaça aqui, ó. Não vai sair mais. Sacanagem. Mas vocês viram o fumaça tá saindo? Então, fechou curto na trilha interna. Deixa eu ver se vai sair mais como assim. Olha lá, olha lá, viu? Não tem o que fazer. Então, gente. Eu tô perplexo, tá? Eu fiz a terceira máquina que eu filmo pra vocês pra não dar certo. E essa aqui com agravante ainda, a trilha tem que estar de curto, né? Fechou curto, oxidação, né? Vocês viram, tá tudo comido ali, oxidado. Então, chegou, fechou curto com terra ali, a trilha, né? E queimou a trilha. A trilha tá em curto. Entrou em curto, não tem que fazer. Pode fazer uma boraca ali pra passar uma broca e furar. Até a porta. Mas tem trilha, acho que do outro lado. E eu saindo disso aí, já não confio mais no trabalho, tá? De repente eu tiro o curto dali. Mas a espécie do source ali também, do transistamento, tá oxidado, tá comido. Eu já não confio no trabalho, não prefiro fazer, prefiro devolver, tá? Mas terceirizadamente, ainda bem que tem filme aqui pra mostrar ele, né? E eu não tenho culpa que teve uma pessoa aqui que argumentou. Ah, mas tava ligando antes. Vê aí, mas como é que eu vou adivinhar que tem um curto? Que tem um curto, que a trilha interna tá entrando em curto por causa de oxidação. Eu não tenho visão de raio-x. Eu não tenho visão de raio-x. Não tenho como saber adivinhar sem antes abrir a máquina. E eu tô cagado, cara. Realmente eu tô cagado, hein? Eu acho que deve ter muito olho gordo, tá? Não é possível que o meu trabalho tá sendo bem feito, né? O trabalho tá sendo bem feito. Eu acho que a inveja vai acontecer esse tipo dessas coisas aqui, ó. Tá? Porque, pô, terceiro vídeo que eu gravo, né? Direto. Eu não vou, não vou... Ah, não deu certo, eu não vou abandonar o vídeo. Não, vou deixar assim mesmo. Vou deixar a realidade também da assistência, né? A ideia da assistência é essa aqui, ó. Tá? Não é toda a meca te ganha dinheiro, não, ó. Olha o exemplo aí. Entrou em curto a trilha, né? Que coisa, que coisa... Que coisa, né? Quando fala coisa louca, eu já vi isso já acontecendo já, tá? Mas que coisa, né? E terceira máquina é... É triste, né? É triste, né? Se eu nem montar, não tem nem mais graça de montar a máquina. Pra mostrar pra você ter a máquina fechada, né? Mas então é isso. É, o raio... Vou me benzer, tô precisando me benzer. Vou abrir a igreja lá, ver se os olhos de gordo saem, né? Porque, pô, terceira máquina que não dá certo direto filmando? Pô, não é possível, né? Mas faz parte, né? De repente não. De repente não é um acaso, uma coincidência absurda, né? Pode também estar acontecendo isso também, né? Então, mas é isso. Se você gostou, quem gostei, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Que vai mandar a máquina pra gente na descrição do vídeo, né? Eu tô bem... Pô, nem de puta ou tô triste, né? Paciência. Vamos pra próxima, gente. Que a filha tá grande. Espero que a próxima dê jeito, que dê certo, né? E tá... 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 Tá soda. Vamos falar outra coisa, né? Um abraço. Fui. Até mais. Ó, se inscreve no canal e vira membro, hein? Se quiser virar membro. Vídeo toda semana, vídeo Waze toda semana, né? Vídeo legais, tá? E ativa o sininho aí, tá? Pra continuar mandando máquina pra... Continuar fazendo vídeo pra vocês. Me ajudem aqui, me ajudem pra eu ajudar vocês, tá? Um abraço. Fui. Até mais. Chato que sua porra aqui, né? Com a caixa ficar fazendo assim, né? Tô parecendo o Harry Potter, né? Vamos lá. Vingar ver o velhoso, sei lá que porra é essa. Valeu, tchau. Um abraço. Voltei de novo pra finalizar. Fiquei rindo igual um babaca. Porque o Bluetooth aqui não desligou, né? Fiquei assim, ó. Valeu, gente. Até mais. Vou jogar aqui na câmera. Fui. Fiquei rindo igual um babaca. Fiquei rindo igual um babaca. Obrigado.